O sol vai vir com tudo. Aqui é a corneta, eu já li bastante. Deixa eu enquadrar aqui e enquadrar a dieta. Tá bem ali, ó. Olha que lindo. Fiquei assim, não acredito. E ele tá lindo, né? Queria comentar sobre o que eu li até então, sobre o off-song. Ainda mais agora nesse caso, ó. Prontinho, gente, meu prato montado. Tá bem bacana. Nossa, muito bom. É esse livro aqui, ó. Olá, gente. Feriador por aqui. E hoje é um dia muito atípico, né? Feriado no meio da semana. E o que eu quero fazer? Eu quero tirar o dia todo pra ler. Então eu vou mostrar as leituras que eu estou lendo atualmente. E eu espero terminar pelo menos uma. E uma delas vai ser um desafio, porque é um cariamaço. Eu queria terminar ela. Já tô com a leitura avançada. Já vou comentar sobre pontos importantes da leitura com vocês. E nesse meio tempo também eu vou mostrando mais da minha rotina. Tudo muito parado hoje. Tudo muito feriado. Então vou mostrando pra vocês. E antes da gente começar, eu já peço pra você deixar o like. Lembrando que tá fazendo muito calor essa semana. Ontem chegou a fazer 36 graus aqui em Minas Gerais. Então é muito atípico essa temperatura a essa época do ano. Tá? No Brasil todo, né? Por causa do fenômeno. Mas assim... Se cuidem. Tomam bastante líquido. E usem protetor solar. Eu tenho até aqui, ó. Eu tenho colocado água nessa garrafa aqui. Tenho até que repor. Aí eu deixo perto de mim e vou tomando, né? É importante pra... Não esquecer de tomar água, né? Senão depois sentir sede não é bom. Ainda mais nesse calor, né? E eu estou com essa roupa aqui também. Essa blusa aqui. Só pra fazer essa introdução pra vocês. Porque eu não vou ficar vestindo essa roupa. E depois eu vou aparecer aqui também de regata. Com roupa mais leve. Porque não tá dando, gente. E já são... É... Nove horas. E já deve tá não sei quantos graus. Deixa eu ver. Olha, vinte e nove graus. E são apenas nove e vinte e cinco da manhã. O sol vai vir com tudo. Mais um dia pra gente. Vou aproveitar e vou mostrar os livros que... Vou lendo aqui com vocês. Nesse vlog. Primeiro é esse maravilhoso aqui. A corneta. Eu já li bastante, ó. 144 páginas. E esse livro assina demais. A autora me surpreendeu demais. E tem uma crítica muito positiva. É da Fagara, né? Eu comentei no vlog anterior com vocês. E a leitura já chegou, assim, a níveis... Magníficos. De eloquência. De absurdidades. E de também fazer um reconto histórico. Nossa, tá maravilhoso. Eu já converso com vocês sobre... Também é que hoje eu quero terminar o Wolf Song. Eu acho que eu acredito... Eu acredito que eu consiga terminar. Eu estou no 227. É uma leitura bem tranquila. Nossa, eu tava sentindo falta de uma leitura assim. E é uma proposta de leitura minha, né? Do projeto Primavera dos Primaveras. Em que eu vou ler livros, assim, com temáticas específicas. E esse aqui entrou na parte de livros para aquecer o coração. Como eu conheço bastante o autor. E gosto muito da escrita dele. E sempre fico com um sentimento muito afetuoso no coração. Quando eu leio... Termino de ler os livros dele. Então, encaixei com essa proposta. E tá maravilhoso também. A dinâmica do livro. Converso também com vocês. E a cantiga das serpentes. Dos pássaros e das serpentes. Eu tenho lido ele mais quando eu vou à rua. Porque ele é capa comum. Geralmente capa dura. Eu deixo pra ler em casa, né? Por causa da mobilidade. Pra não estragar o livro também. E eu tô lendo ele quando eu tô no ônibus. No RU, que é o restaurante universitário. E eu tô na página 111. Eu avancei pouco desde a última vez que eu li. Mas eu quero separar um pouquinho de tempo aqui. Pra avançar mais nele. O filme tá quase lançando, né? Olha só. Eu tenho até que abrir aqui. Que eu não abri ainda. Que eu deixei fechado pra gravar pra vocês. As plantas ali, olha. Tá sofrendo horrores. Porque... Não tá dando conta. Bate muito sol. Eu molho. Tá vendo? Olha. Eu molho todos os dias. Tá super seco. Tá sofrendo. Essas que eu deixo por aqui nem se fala. O Caladio é o que toma mais sol. O cróton ama, né? Que esse cróton aqui, ele ama esse sol. Não importa muito não. Mas o Caladio também, pelo vaso menor, ele acaba sofrendo. Tá caído, ó. Vamos olhar. Ele vai levantar. E aqui eu deixo os ficus. Que são plantas que gostam mesmo de luz solar. Gostam de luz solar direta na maior parte do dia. Essa luz da manhã, apesar de tudo, é uma luz menor. Então eu deixo. E as outras plantas aqui também. Que elas ficam entre sombra e entre sol, né? Que bate sol determinadas horas do dia e outras não. Aqui tem a Mujibóia. Que ela tá super crescendo e tá adorando. Essa outra aqui também. Só que ela perdeu a variegação, olha. Mas parece que vai dar variegação nessa aqui, ó. A variegação é esse ponto branco, tá bem? Que é a falta de clorofila que dá isso. Tem algumas plantas que tem isso. E essa, por exemplo, essa ficus é a variegada. Agora vamos lá, que eu tenho que molhá-las. Tô aqui no processo de encher o variegador que eu uso, que é esse aqui. Vamos lá. Essa Alokazia Regan Shield aqui tá um acontecimento. Olha que folha linda. A minha mão, comparado ao tamanho dela. Saíram essas folhas. Tem uma mudinha brotando ali também. E ela gosta de bastante água. Brinquedo tatieta aqui, que ela não brinca. E logo aqui do lado ficam as outras que eu comentei com vocês. Vai incomodar bastante. Essa flor aqui tá sentindo muito esse beijinho. E aqui meus gibóis, o processo de sempre. Que é modificar as folhas delas, que elas amam. Pra ajudar nesse calor também, né? Esse é o pulmão de aço, tá enorme. Tá lindo. Tem meses que ele tá aqui, agora que ele resolveu a florir. Aqui também o cingone rosa, ele tá lindo. Tá evoluindo bastante, tá crescendo bem, olha. Tem outro montinho dele aqui crescendo. Tem outro montinho aqui embaixo. Aqui embaixo não tá rosa, tá vendo? Tá mais verdinho. Mas as que tão nascendo agora tão vindo rosinhas. Essa folha aqui também era nova, já tá enorme. Olha que lindo. A maioria dessas plantas vieram do nosso Planeta Flora. Que é uma loja online. Que envia plantas pra todo o Brasil. Que é a loja da minha amiga. Então, se você quiser, se tiver dúvida sobre alguma planta. Quiser saber sobre alguma planta aqui que eu mostre. Comenta aí. Fala aí nos comentários que eu envio pra vocês o nome. E já também o link. Nossa planta folha eu vou deixar na descrição também. E olha só que lindo. Essa folha nova. Da costela. Essa costela ela veio de uma feirinha aqui. Uma feirinha que tem todos os sábados. E fica uma banca de plantas lá. Aí essas duas costelas vieram de lá. Eu sou apaixonado por costelas. De Adão, né? Costelas de Adão. Pulmão de Aço. Esse aqui veio no supermercado. Abriu um supermercado aqui. De uma franquia. E apareceu simplesmente. De R$29,00 ia ser esse pulmão de aço. Fiquei assim. Não acredito. E ele tá lindo, né? Olha isso. Comparado com a minha mão. E eu fiquei maravilhado. Tá lindo mesmo. Tem essa lindinha aqui que a minha tia me deu. Tá crescendo horrores. E eu tô preparando o cuscuz aqui também. Que é assim, né? Não deixo de fazer. E dessa vez eu deixei ele mais grudadinho, ó. Só pra mostrar pra vocês. Da última vez eu deixei ele soltinho, né? Aqui ele fica uma espécie de panqueca. Que eu gosto também porque ele fica com uma crostinha gostosa. Eu vou tentar tirar aqui. Eu tô só com uma mão. Pra preparar dessa forma, eu só coloquei azeite e água no fundo. E tampei. Pra deixar ele cozinhando. Tá vendo que ele vai soltando, ó. Eu vou trocar de mão aqui. E vou tentar virar ele. E já mostro pra vocês. Virei. Ele fica assim, tá vendo? Bem uniforme. Como se fosse uma panqueca mesmo. Agora é só eu fechar de novo. Deixar mais uns minutos e tá bom. E aqui fica uma crosta muito gostosa. Visualmente também fica bonito, né? Tem pessoas que não gostam de comer assim, né? Frigideira, né? Preferem na cuscuzera e tudo mais. Eu tô sem cuscuzera. E funciona muito pra mim assim. E eu gosto desse aspecto de panqueca também. Então eu acabo comendo. Vou deixar aí mais um tempo. Depois eu volto. Prontinho, gente. Ficou assim. Vamos lá. Olha só. Ele fica super solto. É muito cuscuz, né? Também. E o cafezinho fica muito bom. Deixa eu enquadrar aqui. E enquadrar aqui. Eita. Que tá bem ali, ó. A dona desse canal. Então, gente. Eu comentei com vocês que eu tinha lido cerca de 200 páginas desse livro aqui, né? Em outro vlog, eu contei um pouco do início, assim, da história. Do que eu estava achando. Eu tinha lido até umas 80 páginas. Mas tá sendo uma leitura muito fluida, muito rápida, muito dinâmica, com vários acontecimentos. Algo que eu pontuei no meu último vídeo. E isso vai melhorando. Porque a narrativa e a própria escrita do TJ, né? É muito disso, assim. A gente acaba se apropriando do local. Se linkando com os personagens. E isso não é diferente aqui. E como ele tem muito tempo. E a gente tá falando de uma saga, né? Tem outro livro mais pra frente e tal. Então, ele tem tempo suficiente pra trabalhar cada personagem. Coisa que nos outros livros, às vezes, não tinha. A gente se fixa muito aos personagens nos outros livros. Que é A Casa do Macerulho e A Lei da Porta Sussurrante. Mas nesse aqui, a gente se apropria ainda mais. Porque ele vai destrinchando os personagens, assim. Vai trazer em todos os medos, anseios, alegrias, trustezas, vontades, desejos. E aqui a gente tá falando sobre duas crianças, inicialmente, né? Um laço que se cria entre elas. E é um laço também mítico. Pela questão do lobisomem que a gente vai ver mais à frente. Porque chega nessa cidade, os Bennets. Que são uma família bem excêntrica. Seria praticamente nos mesmos moldes dos Colin. É Colin? Do Crepúsculo? Eu não li, gente, os livros do Crepúsculo. Eu assisti o filme. É como se fosse aquela família, assim, né? Só que a gente tá falando aqui de uma família de lobisomens. Então, a vida pro protagonista, que é o Ox, ela muda em decorrência disso. E de uma dessas crianças que chega, que acaba criando um vínculo muito forte com o Ox. Sem o Ox desejar que isso aconteça. Mas o Ox também é responsável pra evolução e desenvolvimento dessa criança. Enquanto questões pessoais que essa criança tinha. Então, o Ox acaba sendo esse amparo pra criança. Mesmo o Ox ali não entendendo muito o que que tá acontecendo. Nem a gente entende muito no início. E aqui a gente tá falando de uma família de lobisomens, né? O Ox não sabe disso. E as características, a forma com que eles se tratam, com que eles tratam o Ox. É bem diversificada. A gente fica assim. Mas depois, pra frente, a gente entende que é algo muito ligado a essa aproximação, a essa confiança, a esse respeito mesmo. E o Ox também é esse personagem que ele é algo mais. Que a gente não sabe o que é exatamente ainda. A gente tem isso nos personagens, na trama do TJ. É que são personagens que sempre se negam. Não se conhecem por inteiro. E eles acabam, de acordo com o ambiente que muda ali ao redor deles. Eles acabam se auto-avaliando e evoluindo também. É o que acontece com o Ox. Muito também porque ele sofre pela partida do pai. Ele fica com a mãe. Então eles têm que se virar. Eles não têm muito dinheiro. Então ele encontra um amigo também na figura do Gordon, né? Que é um adulto que trabalha numa oficina. E ele acaba ajudando, os ajudando. E o Gordon também é uma pessoa que tem uma história, um background ali. E que é diferenciado. Que a gente vai ver mais pra frente. A representatividade aqui é também trazida no Gordon. E é uma coisa que o TJ trabalha o tempo todo. Então é bem legal. Bem bacana ver isso em um livro, né? Então a gente tem esse primeiro momento aqui do Ox e o Joe. Que é essa criança. E essas transformações na vida dos dois. O Joe com questões psicológicas muito graves. Traumas e o Ox lidando também com os traumas dele. E encontrando nessa família também acolhimento e desencolar disso. E a gente sabe que tem uma ameaça vindo por aí, né? A gente não sabe ainda como vai se dar. Porque o Joe, essas questões que ele tem, esses traumas, são muito fortes. E são em decorrência de algo que aconteceu com ele. E que culmina nos comportamentos que ele tem hoje. Então tá bem bacana. Vou continuar lendo agora pra amanhã. Volto e comento mais com vocês sobre. Todos os personagens são bem interessantes. Porque essa família Bennetts é vasta. E dá pra tirar muitas risadas aqui. Dá pra tirar muitas risadas. É bem engraçado. E tem esse teor místico também, né? Que tá relacionado com a lua, com a Alcatea. O Joe faz parte dessa família, né? Que essa criança é o mais novo. E que ele também é uma promessa. Assim como o Ox também é visto como uma promessa. Ele é identificado, ele é aceito ali. Mas vai muito além disso. E que isso vai ser trabalhado, possivelmente, futuramente, né? Nossa, tá muito calor. Eu tô aqui no chão, literalmente. E vou fazer almoço também. Vou mostrar pra vocês tudo. Tá um feriado bom, né? Tá um feriado agradável. Apesar do calor, assim. Oi, gente. Voltei aqui. A Tieta continua dormindo. Ela deve ficar ali o resto do dia agora. Eu tenho deixado a porta do quarto aberta. Antes eu fechava. Tenho deixado aberta. Pra ela ter autonomia dela. Porque ela fazia barulho, né? De noite, assim. Agora ela não tá fazendo, não. Ela tá deixando. Aí ela... Com o calor também. Ela tem dormido aqui na sala. Ela se apropriou daquele tapete ali. Que não era pra ficar ali. Esse tapete ficava aqui no meio. Aí eu deixei ele aqui pra ela. Então ela fica nele. E... Ela tá dormindo muito. Tem dormido muito também. Por causa do calor, eu acho, né? Então, eu queria comentar... Já tá quase na hora do almoço, né? Eu queria comentar sobre o que eu li até, então. Sobre o Of Song. Mas antes eu queria falar do Cornetar. Que não tive tempo de ler hoje ainda. Mas eu queria falar sobre até onde eu li. Que eu comentei que eu fui até a página 144. E esse livro é maravilhoso, gente. É icônico. É engraçado. É um livro... Que tem fantasia também. É um tanto quanto eloquente. É diferente. A narrativa prende. É uma sensação de leitura que eu tive quando eu li Pedro Parham, sabe? Porque traz aqui um desconhecido. E a leitura começa com um tom. Porque a gente tá conhecendo primeiro essa personagem principal, que é a idosa. E depois o livro ganha outro tom. Porque ele vai enveredando ali... No obscuro. Não necessariamente no sentido ruim da coisa. Mas do desconhecido. Acho que essa é a palavra. E aqui a gente tem, basicamente, onde que eu tô, já tá falando sobre uma história sobre Santo Graal. A gente conhece aqui, primeiro, essa idosa que ela ganha uma corneta. E ela consegue ouvir melhor. E com isso ela fica sabendo que ela vai ser enviada pra um asilo. Ela chega no asilo. Lá ela é recebida pelas outras idosas que moram lá, né? Tem uma espécie de culto acontecendo lá. Olha só o nível da situação. Ela acaba se vendo com outros personagens também. E que tem um programa nessa casa de idosos que é o de melhoramento, né? De aperfeiçoamento pessoal. Então tem sérios fatores, sérias coisas aqui que eles policiam as pessoas, as idosas a seguirem. E é muito cômico. E nesse meio tempo, a gente vai conhecendo esse local também, que é bem adverso. Tem várias ilustrações aqui. Tem até ilustração que remonta também como que é a estrutura do local. Com personagens muito atípicos, assim. Cada um com características muito fortes. E o local em si, ele é permeado também de muito mistério. Deixa eu só achar aqui e já mostro pra vocês. Olha só. Achei aqui. Tá vendo que tem um prédio em formato de bota. Tem um bolo aqui atrás. Tem um prédio em formato de freira. Tem um que é uma tenda de circo. E por aí vai. E isso tem motivos e a gente vai entendendo depois. E sem contar que no decorrer ali que ela vai conhecendo o local, os personagens, ela se depara com um retrato que acaba chamando a atenção dela, que é uma freira. E essa freira... Deixa eu achar aqui. Ela tá piscando, tá vendo? E ela quer saber qual que é a história por trás dessa freira. E na medida que ela vai descobrindo sobre o que há por trás dessa freira, dessa história, a história fica cada vez mais eloquente, chegando a citar o Santo Graal. E a gente... Eu acabei de ler uma passagem que fala sobre um livro que foi escrito ali por um padre em relação à freira sobre a busca pelo Santo Graal mesmo. E que esse Santo Graal, ele seria originalmente da deusa Vênus. Assim, uma eloquência. Mas a escrita é muito refinada. É tão real, sabe? Você lendo, você fica... Isso é muito incrível. Isso é muito bom. A fonte também é maravilhosa, né? A fonte é maravilhosa. E eu já quero saber como que vai ser o final disso. Queria terminar hoje, mas eu acho que vai ser impossível. Apesar que não falta muito, mas eu tenho ficado focando nesse livro aqui também, que é muita página, né? E falando sobre ele, inclusive, o que que acontece? A gente já teve aqui no primeiro momento, na primeira parte, um tom também muito específico do livro, que é conhecer os personagens, a dinâmica, essa questão da Alcateia, o Oxley ser... chegar a ser aceito, ser bem recebido, o passado do Joe, a ameaça que existe, que tem a ver com o que aconteceu com o Joe. E esse passado volta mais uma vez, causa transtornos, muda a dinâmica totalmente do livro aqui. Então, o livro é cheio de reviravoltas. Já contei umas três. E aqui a gente está no momento do livro em que houve a última reviravolta e a história já mudou de dinâmica, né? E passam-se anos durante o decorrer da história e agora é que nesse momento a gente está entrando no segundo ano após acontecimentos fatídicos que mudam toda a narrativa aqui, né? Que tem um tom totalmente mais obscuro e mais melancólico a partir daqui. E esse segundo ano eu estou curioso para saber o que vai se dar, porque algo acontece em relação ao Joe e o Ox, eles são separados, né? Os Bennets são desmembrados por um motivo específico, que é essa ameaça que existe. E as motivações dessa separação e as motivações do Joe também são motivações que acabam trazendo consequências muito graves para a família e para o Ox, né? De lidar com tudo isso, o Ox que tinha encontrado nos Bennets ali um apoio muito grande, o Ox mais uma vez também que tem a questão com a mãe aqui e que vai editar ali a narrativa do Ox a partir disso. Então está bem bacana. Os diálogos são bem interessantes, os personagens aqui a gente já cria esse vínculo, a gente já está assim preocupado, já quer saber o que vai acontecer com cada um, novos personagens surgem. A gente está falando de uma história aqui que envolve lobos, né? Então tem a Alcateia, tem os laços que tem aceitação dentro da Alcateia e a gente está falando de uma família que controla o território. Então esse território é controlado por essa família há um tempo, entretanto há outros territórios, há outras famílias, há também outros lobos, né? Outros alfas que vão ali controlar essa dinâmica, essa hierarquia. Então a gente vai ver como que isso funciona. Está bem interessante assim. E eu vou ter que parar para mexer com o almoço e eu vou ter que fazer o almoço completo, basicamente, quase. Então não sei quando que eu vou poder voltar a ler, assim. Mas está bem legal, eu já quero dar continuidade. Aí é isso. Eu vou lá, depois eu volto, durante a tarde eu leio mais e converso com vocês do que eu achei. Olá, gente. Hora do almoço, vou preparar uma abóbora assada. Já fiz isso, eu tenho o costume de fazer. É facinho, rapidinho, foi gostoso. E vou mostrar para vocês. E é um beijo também para vocês tomarem água. A abóbora está aqui. Vamos lá, preparar que vai ser rapidinho. Já está chegando a hora do almoço. Vamos lá, eu só vou organizar aqui. Querido, está aqui. Essa tábua está para a hora da morte. Preciso de uma nova. Vamos lá. Aí eu tenho o costume de descascá-la. Aliás, não descascá-la, né? Eu dou uma higienizada. Corto em tiras. Essa abóbora é orgânica? Não. Acho que não. Mas tudo bem. Eu vou partir aqui uma quantidade. E depois eu vou higienizar. A casca. A abóbora é sempre uma luta, né? Olha, ela está com uma cor bonita. Eu amo a abóbora. Não tem noção. Começar a partir aqui. Eu dou uma pré-cozida nela. Antes de colocar para assar. Porque aí fica mais rápido. Eu acho mais prático também. Preparar assim. Vou dar uma organizada aqui antes também. Arrubar essas panelas. Eu vou cozinhá-la aqui. Que eu ponho aqui. Aí fica só no vapor. E a abóbora fica melhor. Fica mais saborosa. Não tem contato com a água. Não tem contato com a água. Vou tirar o excesso da semente aqui. E eu vou partir uma fatia mais fina também. Para cozinhar mais rápido. Olha só. Eu quero fatias mais assim. Mais ou menos assim como essa. Vamos lá. Pronto. Agora é só colocar para cozinhar. Bastante isso aqui. Agora eu vou colocar ela por aqui. E é rápido. Coisa de cinco minutos depois de pegar a fervura. Já fica bom. Eu gosto também de já ir lavando o que eu estou usando. Porque depois que o almoço acabar. Já está tudo adiantado. Eu não tenho que ficar aqui horas lavando vasilha. E aqui ele está sem água. Eu põe só um pouco. Só para preencher o fundo. Já está bom. É só tampar agora. O tempero basicamente é sal. E xinxu. Faça a mistura aqui. E salpico. Está bonito. Fica bonito. Essa não está focando. Ficou assim. Ficou bem cozido já. Agora eu só vou posicionar e temperar. Eu já coloquei o forno para esquentando para ganhar tempo. Está quente, né? Acabei de tirar da panela de pressão. Pronto. Agora vamos espalhar esse molho. Para espalhar eu usei esse utensílio aqui que tem servos de silicone. Aí eu só passo aqui. E vou passando por toda a abóbora. Isso é ótimo porque pega tempero nela toda. Fica tão boa essa abóbora depois, gente. Vocês não têm ideia. Mais de perto. Está vendo? Fica bem assim. Agora vamos colocar para assar. O ano já está trincando de quente. Vamos ver se vai caber, né? Aquela ponta ali não vai caber. Deixa eu descer ele aqui. Pronto. Agora é só a espera. Baixar aqui 180. Alguns minutinhos já vai ficar bom. Só para vocês, eu molei o caladio. Agora já melhorou. Já levantou a folha que está enorme também. Está tão lindo. Com bastante folhagem. E só fica brotando folha nova. Já vai vir outra aqui. Veio essa aqui. E está vindo mais uma aqui menor. Aqui é a mesma coisa. Aqui na Burgundy também está vindo um folhão. Das nudinhas, uma se foi. E uma já está evoluindo bastante. Essa aqui. Olha o tamanho que já está. Já está vindo um brotinho. Essa também está vindo outro brotinho. Olha. A zebrina também. Que eu acho que a zebrina já cresceu bastante. Essa aqui também fortaleceu bastante. Está evoluindo. Essa aqui está um pouco mirradinha. Vamos ver se ela vai para frente. Olha que bonitinho o broto. Olha. 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 A abóbora segue assando aqui. O cheiro está muito bom. E resolvi fazer uma salada de pepino. Vou mostrar para vocês. Basiquinho. Fatiando aqui. Pepino. Eu coloquei cebola. Também. Só que eu deixei a cebola de molinado. Que ajuda a tirar. Aquela sensação depois da cebola. Sabe? Uma ótima dica também. Aí eu fiz a saladinha aqui. Bem fina. Porque está 34 graus. Em meio dia. E está pedindo uma salada refrescante. E pepino é muito refrescante, né? Saladinha de pepino é super refrescante. Faltou só o tomate. Mas não temos. Geralmente eu também não tempero a salada, gente. Eu só faço. E pronto. Talvez mais tarde a frente eu possa testar uns molhos, né? Vou mostrar para vocês. Tem uns molhos bacanas. Dá para fazer. Ainda mais agora nesse calor. Pede uma saladinha. Eu estou sem folha verde aqui. Deixa eu fazer tudo, né? Já fica pronto. Para a noite. Amanhã já volta. Como hoje é feriado. O restaurante universitário não abre, né? Mas amanhã vai estar normal. Então eu almoço lá. Aí a janta. Eu posso jantar aqui. Então já fica com a salada pronta. Eu vou terminar aqui. E mostro para vocês nesse meio tempo. A dobra vai ficar pronta também. Vou virar essa salada aqui. Só adicionar a cebola agora. A cebola eu deixei aqui. Não sei se dá para ver. Mas está na água. Vamos ver se comer ela. Eu gosto dessa salada com cebola também. Com beterraba cozida e cenoura cozida. É uma coisa que minha mãe está acostumando a fazer. E eu amo quando ela passa. Eita, já ficou pronto. Vamos ver como é que ficou. E? Olha. Eu amo isso. Vocês não têm ideia. Está lindo. Está lindo. O saladinho está aqui também. Voila. Prontinho, gente. O meu prato montado. Deixa eu mostrar para vocês. Olha. Tem arrozinho soltinho. Lentilha. Que tinha sobrado. E PTS também que eu fiz. Que é proteína de soja texturizada, né? Eu fiz em grande quantidade por semana. E está temperadinho aqui também com chimichurri. E páprica defumada. Fica muito bom. E agora eu vou adicionar os itens aqui. Eu estou com uma rede fome. Vou colocar essa abóbora linda. Que eu amo. E eu estou com muita fome. E se tiver espaço para salada aqui também, né? Pronto, gente. Agora é o meu momento. Nossa. Me superei. Está muito boa. Muito boa mesmo. Essa salada também fica maravilhosa. E a cebola fica mais leve. Quando dá chave de molho, então. Com o pepino também. Maravilhoso. Tieta desmaiada. Um calor de 35 graus. Ela está assim o dia todo já. E olha que são 4 horas da tarde. E ela está dormindo desde manhã. A gente deu uma pausa aqui na leitura. Está bem bacana. Nossa, muito bom. E meu lanchinho da tarde está aqui. Aqui vão ser esses pães integrais. Com pasta de amendoim. Coloquei aqui dentro. Com o chá de melissa quente. E não sei se dá para ver o vapor. Está super quente, mas não tem como. Eu tenho que ingerir bebida quente, sabe? E assim, eu amo essa combinação. É muito gostoso. Vou terminar meu lanche aqui e voltar à leitura. Eu acabo utilizando vários locais da casa. Esse aqui é o quarto. Eu tenho aqui essa mesa. E fica a estante ali atrás. A iluminação daqui é razoável também. Aí eu gosto de aproveitar em todos os locais possíveis para ler. Eu tenho vários cantinhos da leitura, né? Tem aquele ali, ó. Que é onde fica o computador. Que eu gravo o vídeo, né? Onde fica o cenário para vocês. Eu gosto muito de ficar na sala. Olha quem apareceu ali. Gente, acabei ficando por aqui mesmo. Está o finalzinho da tarde por aqui. Deu uma preguicinha. E eu tenho que treinar também. Eu queria comentar com vocês. Tanto que eu já avancei. Ali, nos 100 páginas. E assim, o livro já mudou todo de tom mesmo. Está com um tom mais mórbido. Ele começa com um tom bem contagiante, né? Bem misterioso. Assim, sem você saber o que está acontecendo. O que vai acontecer, na verdade. Essa questão de laço é uma coisa muito forte aqui o tempo todo. E de respeito. Ainda assim, há inseguranças, né? A gente está falando aqui de sentimentos, né? Então, sempre há atravessamentos. Mas a dinâmica está bem legal. Está bem bacana. Eu quero ver o que vai partir daqui. Já estou curioso também para o desfecho desse momento do livro. Para ver o que vai vir depois disso, né? Mas já está bem avançado também. Daqui a pouco já vai vir os desdobramentos disso, né? O Oxy que já evoluiu bastante, né? Outros personagens também modificaram esses personagens que a gente tem contato. Alguns personagens a gente não tem contato aqui mais. A gente não sabe o que está acontecendo. E com outros a gente vê novos personagens surgindo, novos laços acontecendo. A gente já soube lá atrás o que aconteceu com o Joe e quem foi o causador disso. Então, a gente viu também esse outro lado. Por que das ações dele? Do perigo que tem aqui no livro, né? Que é algo que vai o tempo todo assombrá-los. E a gente tem estabelecido aqui também o vilão. Quem é essa figura? O que ele almeja? E me fez lembrar, inclusive, de um livro que eu li justamente nessa época do ano passado. Que é Coração de Tintas. Eu tenho ele ali. Vou pegar. É esse livro aqui, ó. Esse livro é maravilhoso. Eu li ele, gostei bastante. E tem muito essa ideia também de Alcateia. Tem um vilão aqui perverso que quer acabar com o mundo e quer modificar as coisas para benefício próprio, né? Então, lembra muito aqui desse vilão do livro. Aqui. E está sempre me remontando isso às próprias ações dele, né? Que vem de alguém que não tem coração. Que não está preocupado com as consequências dos atos. Assim como o vilão aqui desse livro. E ele quer vingança o tempo todo. E ele não está ali querendo saber. Para ele não tem distinção. Todo mundo é uma presa. Todo mundo é inimigo. E isso é demarcado aqui o tempo todo também. Então, também achei bem legal, assim, conseguir também enxergar essa relação desse livro. Esses livros. Esse livro aqui é maravilhoso. Se você não leu ainda, é um livro que fala sobre livros, né? É muito bom. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu queria finalizar esse vlog Também falando desse livro Vamos ver se eu vou conseguir Bom, vamos lá Como eu havia comentado com vocês A escrita do TJ é muito boa São mais de 500 páginas Aqui 556 páginas 57 E vai acontecendo toda coisa A dinâmica é tão interessante Que você não vê a leitura acontecendo Você fica esperando também Os acontecimentos E informações são te passadas Respostas são dadas O livro acabou Como faz parte também Esse é o volume 1 Então tem outros livros Eu não sei se tem ainda já programado E tudo mais Mas basicamente Fecha os acontecimentos aqui E dá um panorama geral Do que está no exterior A gente está falando de um território Está falando dessa família A gente está falando Essa Alcateia Dessa relação do Ox e do Joe Se você gosta de Hot Tem Tem um aumento aqui de Hot Que é bem extenso inclusive E depois no final também Tem mais A história em si É bem interessante nesse sentido Desse universo que traz E das possibilidades Porque ficaram pontas soltas também Há um fechamento Mas essas pontas soltas Vem para dar continuidade à história E nos trazer mais respostas Ao que pode acontecer Além do que foi finalizado por aqui E que foi finalizado de uma forma bem bacana Há uma tensão o tempo todo Você fica preocupado com os personagens Você acaba criando esse laço Que é algo que é tão trazido aqui A todo momento E sem contar o sistema que eu gostei também Que é o sistema de cores Para transmitir sentimentos Porque a gente está falando aqui de lobos De lobisomens Então a percepção deles E como que eles lidam ali No dia a dia É bem diferente E tem um sistema de cores mesmo Para mostrar esses sentimentos O verde vem de algo mais pacífico Aí tem o vermelho Tem o roxo Vão transitando as cores ali E na medida da narrativa aqui Isso é bem trazido E a gente consegue sentir mesmo A gente consegue entender Qual o sentimento que está sendo trazido ali Até mesmo em um olhar A questão do grande vilão aqui Que é trabalhado em todo livro Basicamente Em que a partir do meio ali Mais para o fim Vai fechando cada vez mais É bem trabalhado também É trazido todas as questões Quanto ao que faz o vilão ser o vilão Quem é o vilão De onde que ele vem Para onde que ele está indo Então está bem bacana E quando o nosso protagonista O Ox Atravessa E acaba atrapalhando esses planos De alguma forma Como o Ox também cresce Durante o livro É bem bacana também Eu gostei bem Dessa questão E dessa relação Que ele cria com o Joe E a relação que ele cria Com os outros E agora eu quero ver Esperar o próximo lançamento Para dar continuidade E é isso É um livro de mais de 500 páginas Que eu li assim Rapidamente Eu não mostrei a fonte Para vocês nesse vídeo Eu acho Essa é a fonte Para quem ama diálogos É cheio de diálogos E esses diálogos São diálogos Bem aproveitados E que mostram mesmo Essa questão de sentimentos O que está sendo O que está tentando Ser transmitido ali Há problemas de comunicação Entre os personagens também Entre o Ox e o Joe Que é normal E que eles vão trabalhar isso aqui Decorrer da história E que é importante também Para a trama Porque vai ali Delimitar Delinear Esse crescimento deles E o desfecho também Que é bem bacana E tem vários momentos aqui De ação Então foi um livro Bem interessante também Nesse sentido Para dar uma quebrada Em livros pesados Em livros dramalhões Em livros que Requerem Uma maior atenção Então foi assim Bem pipoca refrigerante No bom sentido Porque eu amo pipoca Eu amo pipoca Então é isso Agora eu vou pegar Está ali atrás Da continuidade Que é a corneta Que também É maravilhoso Assim Eu gostei Estou gostando bastante Da escrita Eu vou terminar de ler Hoje Ainda Quem sabe Até no final do dia Eu volto Eu volto E converso com vocês E que eu tenho que editar Esse vídeo também Então gente Acabei Essa maravilha aqui Ainda bem que eu acabei E que eu consegui encaixar Nesse vlog Para falar com vocês Esse livro é maravilhoso Ele foge muito Do convencional Do que a gente espera Do que a gente conhece Ele é feito Para mexer com a gente E para pensar em possibilidades Ele trata a gente No sentido de que E se isso tivesse acontecido Fora dos moldes Europeus Fora dos moldes Que são estabelecidos Que nos é contado E se a história fosse A sociedade fosse formada De uma forma diferente Porque A gente tem a figura aqui Da protagonista Que é a Marianne E ela o tempo todo É uma mulher Já De idade Já está com 92 anos Então ela teve Um aumento da vida dela Ela não é aceita Ali para a família Ela vai morar Num asilo E lá Ela conhece Outras mulheres Com a mesma situação Então vai falar Sobre essa questão Das mulheres Que são deixadas de lado A questão da sociedade E vai trabalhar O feminino aqui E ainda assim Aqui no asilo Elas ainda Tentam moldá-las Tem um doutor aqui Que eu esqueci O nome dele O sobrenome Que eles tentam Condicioná-las A determinadas situações E elas Em contraponto Ali Elas participam Desse culto Aí eu entendi O porquê desse culto Que eu havia comentado No outro vídeo também E que vai Transcorrer a partir disso Primeiro que ela Entra nesse universo Ela vai entender O que está acontecendo ali E ela se vê Com uma voz Ela se vê Correspondida também Chega a acontecer Assassinatos Inclusive E no meio Dessa Pesquisa dela Para descobrir Quem que é Essa freira Que aparece Na foto Na pintura Piscando os olhos Ela se vê Em um ambiente De assassinato Também Ela tenta descobrir O que aconteceu Exatamente ali E ela Alarma As demais Para falar Olha Está acontecendo Esse tipo de perigo Aqui Fiquem atentas Então ela mobiliza Todo mundo É muito legal E chega nesse Momento culminante E é um livro Transgressor Também Por ele fugir Desses moldes E por ele trazer Essa questão De possibilidades De a gente Repensar A nossa história Com o olhar Fora desse Enviesamento europeu Sabe Para um olhar Muito além E é um livro Estigante mesmo É um livro Que faz a gente Pensar Na formação Que a gente tem Hoje No que a gente Coloca como Normal mesmo Como aceito Como normatizado Leiam E um ponto Eficiente Pertencente Ali Ela quer ir Para Lapônia Ela com 92 anos Ela veio da Inglaterra Mas ela quer ir Para Lapônia E é muito engraçado Tem uma personagem Também Magnífica São esses personagens Que aparecem Em cena E que toma Toda cena Esqueci o nome dela Aqui agora Mas é a amiga Da Mariana Que é incrível E importante também E a autora aqui Faz várias representações Da mulher na sociedade A gente tem a representação Da amiga Da Miriam A gente tem a Miriam A gente tem as outras mulheres Ali que estão Nesse asilo Que são representadas Também De nacionalidades diferentes Mas todas ali Postas ali Condicionadas Então a autora Vai trabalhar isso Para trazer essa possibilidade Da gente do IC E ela vai cutucar sim Vai abrir ferida E vai trabalhar De uma forma Muito fora do convencional Isso faz o livro Ficar tão incrível E que vale muito A leitura Que livro maravilhoso Assim Você lê E você fica remoendo Pensando nas coisas Fora que é muito engraçado Fora que os personagens São bem carismáticos A Miriam É muito carismática A amiga dela também É muito carismática Amiga dela É muito fora da casinha E isso torna O enredo Muito incrível Fora a escrita Que eu havia comentado também Que me lembrou Se enquanto eu estava lendo Me remeteu A Pedro Páramo Por tudo que envolve Por tudo que envolve Sabe Por esse olhar transgressor Por esse olhar provocativo Gente Leiam Esse livro É maravilhoso E com isso Eu vou encerrar Esse vlog Espero que tenham gostado Eu já peço Para vocês Deixarem o like Se não deixou ainda E também compartilhar Esse vídeo Com mais pessoas Caso vocês acreditam Que a tia está passando É Porque ajuda demais Compartilhar também Para esse vídeo A plataforma Ajuda demais A gente Se você compartilhar Curtir Comentar também Fica à vontade Às vezes eu posso demorar Responder Mas eu sempre respondo E quero agradecer Você que está aqui comigo Você que assistiu Até aqui Muito obrigado E inclusive Se você é novo Ou novo por aqui Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo Obrigado pela sua presença Obrigado pela sua atenção E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo